Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Após ter ouvido a mensagem confidencial da princesa Gukmini, Krishna pegou a mão do Brahmana e sorrindo, falou a ele da seguinte maneira. Assim como a mente de Gukmini está fixa em mim, minha mente está fixa nela. Não consigo nem dormir à noite. Eu sei que Gukmini, por inveja, proibiu nosso casamento. Ela se dedicou exclusivamente a mim e sua beleza e caráter são perfeitos. Eu a trarei aqui e se for preciso, darei uma lição naqueles reis em uma batalha. Krishna chamou seu quadrigário, Daruka, e pediu que ele preparasse a carruagem imediatamente. Krishna montou em sua carruagem e fez com que o Brahmana fizesse o mesmo. Então os velozes cavalos os levaram do distrito de Anarta para Vidarba, em uma única noite. Enquanto isso, o rei Bishmaka havia sucumbido ao domínio e afeição por seu filho, e estava prestes a oferecer sua filha a Chichupala. Então ele começou a cuidar de todos os preparativos necessários. O rei mandou limpar todas as avenidas e ruas principais, estradas, comércios, cruzamentos, e cuidadosamente mandou borrifá-los com água e perfume. E também decorou a cidade com arcos triunfantes e faixas multicoloridas em todos os postes. Os homens e mulheres da cidade, vestidos com roupas imaculadas e ungidos com passa de sândalo flagrante, usaram colares auspiciosos, guirlandas de flores e ornamentos de joias. E suas casas, opulentas, estavam cheios de aroma, de perfumes diversos. O rei, realizando os rituais prescritos, adorou os antepassados, semideuses e brâmanas, e alimentou todos os sacerdotes suntuosamente. Em seguida, mandou entoar mantras tradicionais para o bem-estar da noiva. Vários reis souberam da festividade e viajaram para o reino para ver o casamento de Rukmini com Chichupala. Os apoiadores de Chichupala, Chalva, Jarasanda, Dantavaka, Vidurata e outros apareceram junto com muitos militares. Para garantir a noiva Chichupala, os reis que invejavam Krishna e Balarama tomaram a seguinte decisão entre eles. Se Krishna vier aqui com Balarama e os viados para roubar a noiva, nós nos uniremos e lutaremos contra eles. E assim aqueles reis invejosos foram ao casamento com seus exércitos inteiros e um conjunto completo de meio de transportes militares. Quando Sr. Balarama ouviu sobre os preparativos dos reis inimigos, e como Sr. Krishna partiu sozinho para roubar a noiva, ele temeu que uma luta pudesse acontecer. Imerso na afeição por seu irmão, ele correu para Kundina com um poderoso exército, consistindo de infantaria, soldados, elefantes, cavalos e carruagens. Enquanto tudo isso acontecia, a adorável filha de Bishmaka esperava ansiosamente a chegada de Krishna, mas ela não viu o retorno do Brahmana. E ela pensou o seguinte... Ai, meu casamento será quando a noite acabar. Como sou azarada, Krishna de olhos de lótus não vem. Não sei porquê, e mesmo o mensageiro Brahmana ainda não voltou. Estou extremamente infeliz, pois o Criador não tem uma disposição favorável para comigo. Enquanto pensava dessa maneira, a jovem donzela, cuja mente havia sido roubada por Krishna, fechou seus olhos cheios de lágrimas. Lembrando que ainda havia algum tempo. Enquanto a noiva esperava a chegada de Govinda, ela sentiu uma contração na coxa esquerda, braços e olhos. Esse é um sinal que algo desejável iria acontecer. Foi então que o mais puro dos Brahmanas eruditos, seguindo a ordem de Krishna, foi ver a divina princesa dentro das câmeras internas do palácio. Observando o rosto alegre e os movimentos serenos do Brahmana, a santa Gokimini, que podia interpretar habilmente tais sintomas, perguntou-lhe com um sorriso puro o que tinha acontecido. E o Brahmana anunciou a ela que Krishna já estava ali, e transmitiu a promessa que o senhor iria se casar com ela. A princesa ficou radiante ao saber da chegada dele. Não encontrando nada adequado para oferecer ao Brahmana, como era costume naquela época, ela simplesmente se curvou a ele. A vinda de Krishna chegou aos ouvidos do rei, e ele, ao ouvir que Krishna e Balarama tinha vindo, e estavam ansiosos para testemunhar o casamento de sua filha, saiu com abundantes oferendas para saudá-los, enquanto a música ressoava. O generoso rei Bishmaka providenciou acomodações opulentas para os dois senhores, e também para o exército e sua comitiva. Dessa forma, ele ofereceu hospitalidade adequada a eles. Quando os residentes de Vidarbapura souberam que Krishna havia chegado, todos foram vê-lo. Com as palmas das mãos em concha, eles beberam o mel do rosto belo de Krishna. O povo da cidade dizia, Rukmini e ninguém mais merece se casar com essa grande personalidade. Ao mesmo tempo, Rukmini, como era costume de sua família, foi ao templo de Ambika. Ela foi prestar os seus respeitos. Ela, acompanhada de sua mãe e amigas, e protegida pelos valentes soldados do rei, foi aos pés da deidade, e simplesmente absorveu sua mente em Krishna, durante todo o tempo. Durante esse momento, vários instrumentos eram tocados. A princesa Rukmini orou da seguinte forma, Oh, mãe Ambika, esposa do senhor Shiva, eu repetidamente ofereço minhas respeitosas reverências a você. Peço para que o senhor Krishna se torne meu marido. Por favor, me conceda isso. A princesa, então, desistiu do seu voto de silêncio, e deixou o templo de Ambika, segurando uma serva pela mão, que estava adornada com o anel de joias. Rukmini parecia tão encantadora, quanto a potência ilusória do senhor, que encanta até os sombrios e sérios. Todos os reis ficaram assombrados com a beleza da princesa. Na verdade, houve uma procissão, e somente Krishna pôde ver a verdadeira beleza dela. Então, enquanto seus inimigos olhavam para a princesa, Krishna saiu de dentro da multidão, e agarrou a princesa, e colocou em sua carruagem. E ela ajudou ele, pois estava ansiosa para fugir com Krishna. Todos os reis se assustaram, e empunhando várias armas, fez com que todos os reis se afastassem. E logo, eles planejaram atacar Krishna. Balarama vendo isso, chamou o seu exército, e se colocou na frente dos reis. Krishna saiu lentamente, como um leão, movendo a sua presa, em meio a chacais. Os reis, inimigos de Krishna, liderados por Jara-Sanda, não podiam tolerar, essa derrota humilhante. Eles exclamaram, ó malditos sejamos nós, embora sejamos arqueiros poderosos, meros vaqueiros, roubaram nossa honra. Assim como animais insignificantes, podem roubar a honra de leões.